Aka tem duas flashs, tem duas flashs Mais uma, mais uma Beleza, ole Calma, meu deus Olha ai Ela gosta Ela gosta Tem que cobrar Ué, tem que cobrar, velho Não, não, não Porra, um de HP, o safe Caramba Tem round, viu Quando você fica com um de HP Algo especial Está por vir Uh, deu certo Deu certo, apocão Nossa Meu deus Que isso, você jogou, Davi Que isso, velho Baila, Davi Vai lá Que isso, velho Que muda tudo, viu, velho Toma Ai, um x3 E já tomou hs o res Pode comemorar, apocão Parcelou Toma no grama, Galvez Ai Ele é bonito demais Ele é bonito demais Ai, ai Um Ele tem que matar um E voltar É difícil Ele joga demais Ele joga demais Ele joga demais Ele joga demais Que isso, velho Que isso, Senhor Rivelei Ai Nossa, calma Ele tinha escutado, né 4x4 4x3 Meu deus, caiu a casa Não tem kit Não tem kit 4x1 Será, velho Que isso Hoje tem clutch do cacerato Nem tem kit Nem clicou Vamos 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 Hoje tem clutch do cacerato Monstro Nossa, 3 segundos Não tem como errar Não tem como errar Olê O Simpo Humilhou o Monezy, cara E agora ele vai humilhar mais Acabou 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 Mano, pode levantar e aplaudir, velho Aqui a história Aqui Olha Caramba Ligeiro, ligeiro Trai, ligeiro A mula do escuro A mula do escuro A mula do escuro, Tigrão Nossa A mula É, eu falo, velho A mula do escuro, velho Cold Ele gosta disso Ah, é o coldzeiro O homem voltou Ele adora isso Ele voltou Tá aí Ah, mano Eles tão girando Eles tão girando Olha, a posição é boa Do Hopps O JKS tá ali Ai Vai, Hopps O mundo precisa ser possível Ele mata o primeiro Meu Deus Hopps Hopps Beleza Toma Calma Que isso Que isso Que isso Que isso O Carrigan vai à loucura Que isso, meu É, aí seria Acho que Pra o pagamento de passagem mesmo Acho que seria saber a Sharks E a NKT, né Que são os times que eram de fora ali Da região Porque tipo A ENCE já tá na Europa E tal A Copenhagen Flames também Chegou É Mas eu sei que assim A Blast manda equipamento Eles param lá A diária Das coisas Mas assim A passagem eu não Não sabe nem O que eu pedi o homem Ele veio, né Pedi né, velho Caramba Pedi o homem Ele veio Quatro Quatro Vai ter esse Do Pequeno Limas, velho Caramba Vé Heartzão Salva nós, Heartzão Ai Tá na mira do O.C. já Quem vai plantar? O NaFly com 100 de HP foi plantar E o O.C. tá dando cover com 7 A bomba foi plantada 1x1 É esse clutch Ou não é nada É esse clutch Aqui é esse clutch Vai tomar dormir Opa 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 Que isso Calma 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 Por que que tu é assim, Apex? Eu não entendo que o Apex é assim, velho Meu Deus Olha o Sonic O Sonic O Sonic ficou maluco Ele volta com o Pimingau Ele fala que é o Kiziko Porque eu falei pra gostar Olha o que o cara fez Cai o Cello Cai também o Exit Meu Deus Meu Deus DGT consegue 2 kills Cai agora o DGT E o Luken 3x2 Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo 1x1 O que é isso, Danton? Meu amigo Danton Ele tem estrela Hoje não tem me ver risada, velho Ó Ah Não sei em tempo Meu amigo Vai ter que guardar 14x10 Eita Ué 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 Meu Deus, ele vai ter a chance Não Ih Meu Deus Ih É Aí Não Bode VSM Mas plano do céu Que isso? O melhor do Brasil VSM Valeu, valeu Traz o Gaules pro lado G2, Monesi Traz o Gaules, Monesi É grafite? Hoje tem grafite do Monesi? É isso? Vamos ver Olê 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 Que isso? Olê Ele trouxe Gaules Ele sabe Ele vai te trazer Meu Deus Ele precisa passar pro bombe Finge que correu e para Ai Ai Ui Desculpa Meu Deus Eu já virou G2 Cara Nave 6 Vitality 0 Olha o Simple Olha, olha o Simple Virou DM Virou DM Virou DM E aí ó Ó Tentou sem mira Ai Zaiuta Ah, que... Mano, ele foi pra humilhar Ele foi pra humilhar, velho Ele foi pra... Botou no bolso Fez cara de mal E saiu andando Olha aí, ó Até o momento A VP não teve match point aqui, né? Map point Todos os map points foram G2 Bisquela, bisquela Monesi, isso aqui é 2x5 Isso aqui é no 2x5 Monesi Meu Deus Elevou... Beleza, Gal Beleza, Gal O moleque fez história, Gal É... Se ele clicar, ele tem que ir direto Exatamente Botou a C4 no chão Beleza Eu voltava lá e pegava a minha W agora, tá ligado? Ia embora Ia embora Vai fazer isso se bobear, hein? Não God Opa Caramba Eita Eita Clicou de novo Que isso, save Clicou de novo Eles não tem kit Eles não tem kit Eles não tem kit Que isso, save Eu tô falando É super furia, Alivia Final, grande final É o outro Outro Outras regras Aqui Aqui a zoeira é gigante, velho É... Aqui é contra... É pra ver que é o melhor das Américas Aí, cara Esse jogo Jatão acabou Que eu tô jantando, Tigrão Tô jantando Calma 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 nada Pega ela Pega ela Ó Hum Hum Ó lá Tomou, tomou Tachada Ela não põe mais a cara Meu Deus, Kels Toma Ô, hoje tem clutch da K, hein? Hoje tem clutch ace da K Vambora Ai Ai Ola Opa Toma Meu Deus Meu Deus Grafite Tá em choque, Liminha É Opa É É Opa Opa É É Opa É Presente É verdade, né? Verdade Beleza Caramba Foi ótimo isso aí Foi ótimo Só a facada A facada é recurso A facada é recurso Que leitura, hein? É É Nem parece, né? Ali no chefe É, nem parece O filme é do Batman mesmo Não é do Bruce, velho Recurso total isso, Duarte, hein? Recurso total Não, e ele tá de Mach 10 Que de Mach 10 dá pra você Você pegar um cara sem arma plantando, ó Ai Ai, cabecinha Não, toma, plantou Que isso? Toma Que isso? Isso é coisa de time grande, Apocão A gente ganhou esse round, porra Olha a vida do Maiden Olha a vida do Maiden Olha a vida do Maiden É, só tá 14 Vai, então, não se plantar Meu Deus, velho Que é eco seco Você joga demais, tá? De 5k dele, velho Beleza Chamou uma atenção legal Ai Mas espera o cara a costas Beleza C4 aqui, 2x2 Beleza Beleza Vamos, baby Vamos, baby Vamos, baby Calma 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 3x1 2x1 Ele tá com a C4 Não Calma 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 Ele tá indo pra rampa Ele vai trombar com o Falig E o Falig tá jogando bem, velho Ó Ai Beleza Beleza Só planta Só planta, Yuri Só planta, Yuri Manda energia pra ele plantar, rapaziada Planta, planta 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 Beleza Beleza Tá beleza É matar ou morrer É matar ou morrer aqui, Gal Ai Fica quietinho, hein Fica quietinho Ele tá rampa Uhuuu Toma, Nilb Atira nele Olha o cinquinho Olha o nosso cinquinho aí Olha o nosso cinquinho 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 é realidade Cinquinho Cinquinho Mataram o homem Rez Que isso, Dupri? Que que cê tá fazendo, My Man? Nossa, travou Ah não, ah não Ah não Ah não Ah não, mano Meu Deus Meu Deus, Vitality É o ponto de misericórdia Ou não O drop, 1x3 Já mata o primeiro Mata o segundo Que isso, Farliga? Entrega? Mano Esse jogo não tá legal pros cara, Tigrão Eles ficam pensando Porra A gente vai mais um round Não tá legal Meu Deus Ele deu a volta Que bonito É fechar com esse 1x3 Nossa Que bonito Nossa Nossa Ele deu fake plant Ele deu fake plant Ele deu fake plant Ele deu fake plant Meu Deus Meu Deus Abre e dá nele Abre e dá nele Yeah Acabou 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 Abre e dá nele Abre e dá nele